A senha curada, como terra seca, e seca da chuva, eu gosto de ser divertido em Deus. Amém. A juventude, Senhor A juventude, o destino me ar O meu rio, Senhor Te muda, o meu coração A juventude, o destino me ar O meu coração A juventude, o destino me ar O meu coração O meu coração O meu coração Filha Tomou o teu flashmus? Tava gostoso? Tomou tudo o flashmus? Tu tomou do flashmus, filha Filha Quinta Justiça Amém.